Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal diretamente Love Funk House! Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações É isso aí rapaziada, como o Luizinho já disse, deixa o like, se inscreve, faz tudo aí mano Porque esse vídeo aqui é um vídeo chave diferente que a gente tá trazendo aqui pro canal pra vocês, certo? Como vocês viram no título aí ó, tá aqui ó, a sete esfera do dragão E é o seguinte rapaziada Eu ia falar errado mesmo Eu ia falar errado Já falando que quem gerou essas sete esferas foi o dragão aqui Nem é meme E é mano, e é o seguinte mano, vai ser um desafio do que rapaziada? Eu junto com o Barrinha, junto com o Felipe, o produtor da casa Não, eu vou participar parceiro Você vai participar? Lógico Então eu junto com o Felipe mano, a gente vai esconder essa esfera do dragão Vai esconder essas bolinhas E pra cada pessoa que achar mano, vai ganhar seisão no pizza Não, eu achei que tá fraco, quem ganha seis no pizza? Já tô falando que eu vou ganhar pelo menos uns 400 É isso, se o Barrinha, ó, vou dar um exemplo Se o Barrinha achar, ó, se o Barrinha achar quatro esferas é quase um zero rapaziada E é isso Não, mas se ele achar, se ele achar mais de uma eu já dou uma banda Ele já tá tudo bem Pô mano, o papo, quem de vocês vai achar? Eu! 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 Já achei pai São sete e aqui tem ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Cheio de dívida Dez pessoas na casa E pode ser Que, tipo um exemplo Eu acho duas Eu achei uma Sete Luizinho achando quatro Eu achei mais sete Luizinho gosta de quatro De quatro, de quatro Bota no Luizinho Bota, bota no Luizinho E é isso, rapaziada Cada um deles vão filmar Do celular deles Ó, rapaziada Eu pintei meu cabelo, tá? Vamos começar Eu pintei meu cabelo É, vai, então vamos que vamos Vamos que vamos É isso, cada um deles vai ter o celular na mão E eles vão filmar Eles procurando a parada E é isso O Felipe já chegou aqui, ó Vamos, Felipe Vamos trabalhar Gente, olha que não vai brincar Sem perder o tempo Ela vai começar agora, rapaziada Vamos lá Três Dois Um E Uhul Lá, 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 Lá Lá, Lá, Lá Lá, Lá, Lá Lá, Lá, Lá Bora, bora, bora Olha, só que a gente crê aqui, mano É o Vini, porque é brincar Nossa, o guarda deve estar pensando E depois a gente fala que não vai na casa Só tem louco aqui, mano Ó, rapaziada, é o seguinte Todo mundo já correu pro final da rua Vem cá, vem cá, velho Ó, filma lá Dá um zoom A geral já lá E é o seguinte Vamos agora esconder Encosta Vamos começar já pela cozinha, rapaziada Ó Vou deixar aqui, ó Junto com a casca de ovo aqui, ó Ó Bem facinho Jesus Bem facinho Já pus um na cozinha Vou pôr em outro cômodo Nossa, tomara que não quebre, mano Ó, vou deixar uma aqui, ó Mano, olha isso, mano Muito fácil Sabe onde dá pra colocar uma? Por dentro do pano ali, ó Do passarinho Boa, 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 boa Boa, boa Dentro do pano Caraca, nunca vão achar isso aqui, mano Nunca Nunca vão achar, mano Dentro da caixa do giz, rapaziada Deixa aqui, ó Já era E aí, você acha que eles vão achar fácil? Algumas sim e outras não Vamos lá, Felipe Vamos lá Bora Fica aí, fica aí Três Dois Seguranças lá Será que deu pior? Rapaziada, é o seguinte, mano Deu um B.O.zinho Como vocês estavam vendo Eu e o Felipe Fui lá E a galera já tá tudo aqui, né, mano E, mano Eu já vou fazer a largada Pra gente já começar o vídeo, ó Vou mostrar pra vocês Que tá todo mundo posicionado Três Dois Um Valendo Sai, sai Ixi Ixi Achei uma Achei uma Achei uma Achei uma Achei uma Achei uma Achei Então não vai ter mais aqui, não Você é doido Todo mundo vai achar Stephanie Eu que achei Ah, eu ia abrir Eu ia abrir, Stephanie Não Eu abri Eu ia abrir Eu ia abrir Quem pegou? Quem abriu? Quem abriu? Não, eu tô botando uma Quero metade Tá, cinquenta Cinquenta reais pra casa Tá A Letícia tava quente A Dujana tá quente Achei Filha da mãe Tchau, obrigada Ai, eu fiz um vídeo mais Pega Não vai Quem não achou? Eu Eu achei uma Mano Calma aí que eu já vou Não quero mais brincar Rapaziada Como vocês viram aí Tiveram alguns ganhadores E alguns perdedores Quem achou aí Quem achou aí? Quem achou aí? Eu Falei que isso Falei que isso Falei que isso Falei que isso Olha, vamos lá Entrega aqui na minha mão pessoal Falei que isso Bruninha Farias Você quer? A bolinha Isso Com o celular descarregado Eu ainda falei Eu tenho problemas Falei que o celular vai descarregar E eu vou achar Vamos lá, tá faltando Eu, Nikita Nikita Que é alguém Mentira É o seguinte Quem não achou aqui Vai pra esse lado aqui Quem não achou vai dar Vai pro cantinho da vergonha Os perdedores Os perdedores Acabei de lançar o desafio Não tô nem aí Vão ter que pagar um mico E não vai escolher o mico Que eles vão pagar Iiiiiiii Eu acho injusto Eu acho que os perdedores Não é o dobro dos perdedores Os perdedores Os perdedores Os perdedores Estão no mundo humilhados Ó, vamos fazer o seguinte Eu tenho Eu tenho uma sugestão de mico E vamos ver se todo mundo concorda É As três E lá onde os patos ficam E ficar Uau, uau É isso É isso rapaziada A gente vai levar pra vocês Mas ó É o seguinte Parabéns rapaziada Que ganhou o mico certo Vou tá mandando cliques pra geral É o seguinte rapaziada Pra finalizar o vídeo do jeito certo Mano, deixa muito like Porque agora elas vão lá Onde os patos vivem E vão clicar quacquá Pra eles Então mano Merece quantos likes Vocês vão escolher a meta de hoje Querem que a gente vai onde os patos ficam? Eu quero Oito mil likes Você Ah foi, você que tem uma ideia Eu vou pagar muito irmão Oito mil likes Oito mil e você gordinha Quantos mil likes você quer? Cinco mil Cinco mil As duas voltou em oito Então oito mil ganhou É isso rapaziada Eu sou bobo Eu sou bobo Eu sou bobo Mas é isso Bora lá pro mico Rapaziada Chegamos aqui no lago do condomínio Bora gravar um momento Que as bobonas Vai me dar um pato Infelizmente Não tá cheio de pato aqui mano Mas aqui fica cheio de pato branco Gigante Hoje não tem Mas nós tem as três ali Que vai representar os patos Pessoal da lata Que alza ele Oi Atlético né É São atletas Atlético Atletas E aí vamos começar rapaziada Já tá gravando aqui Por favor chegue aqui meu parceiro Cameraman Ó Vamos lá rapaziada A patinha As três As três As três que pagou o mico Aqui ó As três aqui ó Posicionadas Bora gente Bora Vem Letícia Chegou a hora das patinhas Gente Já avisou né Que tá sem pato Ó Tem lado Mas tem lado Mas tem lado Elas vão evitar Os patinhos Ainda bem que eu não vou fazer isso Vai Vai É você Vem Então eu falei vai Ó Vai ser uma de cada vez Eu só acho Não 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 A gente vai passar vergonha junto Vai Não Que igual As três E a Bruna As três As três As três Vamos lá Vamos ligar o flash Porque esse momento é histórico Aqui nessa Eu ia fazer Eu ia fazer Eu ia fazer A música da galinha Nada a ver A galinha A pintadinha E o pato Carijão Vai É agachada Ó Mas como que imita pato Grava aí Eles imitando Vai Três Vai Bruninha Vai Três Três Um Que humilde Tá vendo Fica de joelho Ela falou que era Abaixada Vai Vai Fica no chão É gente assim Gente ó Tá vendo Aqui mano Faz o barulho Faz o barulho Dois Três Coloca Baixinho Abaixa a Letícia A Letícia A Letícia A Letícia Tá Boando Eu já me derrubado Meu pato É cansado Vai de novo Pato cansado Que isso Que bonitinho Nossa Nossa! Ui! Eles tão mortos? Não. É passarinho? É, três filhotes. Eles tão mortos? Acho que não são filhotes não, mano. Eles tão mortos. Eles tão se mexendo. Tá se mexendo sim, Letícia. Gente, vamo lá, deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te ver. Tem três pássaros e três patas, mas as três patas aqui tá igual os passarinhos. Três pássaros. Quieta, parada, mano. Tem que se mexer. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai de barulho. Tem que abaixar, tem que abaixar. Oxe, o que é isso? Olha aí que o pato tá cansado. É. A gente se desmonta, né? É. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Você que assistiu até o final. Deixa algum. Tá ligado? Deixa o like, ative as notificações. Deixa o bico todo. Já deram aí a nota de like. É, mano. Tá ligado. Oito mil likes. É isso. É isso. É isso. Curte muito. Eu quero brincar de novo. Vou ganhar mais cem. Oito mil. Quinhentos. Oito mil. Depois dessa brincadeira. Dessa vergonha. Se bater oito mil curtida vai ter mais brincadeira. Né, gordinho? Eu ainda tenho que ganhar. Né, gordinho? Diretamente. Ele vai ter mais antes. Ele vai ter mais antes. Ele vai ter mais antes. Obrigado.